Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de megão no Paraguai ainda, rapaziada. Vamos que vamos, mais um vídeo brabo pra vocês aí, mano. Muitos assuntos pra gente falar é tanto assunto que nesse vídeo eu vou falar sobre dois assuntos, mano. Um é sobre o ponto de ônibus game, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né, mano? Que porra, esse cachorro tá de sacanagem, mano. É só eu vir pra cá, mano. Eu vou tacar chumbinho, tô brincando. Tá cachumbinho no cachorro, não é o guarda de cachorro. Mas o foda é que pra fazer vídeos me atrapalha pra caramba. Então, rapaziadinha, um, vamos falar um vídeo sobre o Aoi Fibra lá, né, mano? O que os caras fizeram, eu vou dar o papo reto aqui, como sempre, de cria. Todo mundo tá me perguntando. E muita gente também não sabe sobre esse assunto. Vai saber. E outro é sobre a treta que deu no clipe do MC Copinho, mano. Nesse clipe eu não participei, fiquei triste. Que não me chamou, alô, MC Copinho. Me chama pros clipe, mano. Eu gosto de participar dos clipe. Boa mulher gostosa dançando. A rapaziada boa. É o meu marro em clipe, mano. Fiz o Cudengão da Belly quase agora. Se você não viu também, depois vai lá no Negão da Belly do clipe. Também ficou brabo, Negão da Belly. Mas não teve treta no Negão da Belly. No do Copinho deu treta. E, mano, eu entendo por que os clipe do MC Copinho dão treta, mano. Porque é um clipe muito acelerado, rapaziada. É um clipe que, tipo assim, mano. As mina querem ir pro bagulho, não avisa pra mãe, não avisa pra ninguém, tá ligado? Quer sair saindo, quer aparecer no clipe. Pra chegar aí na escola, chegar no trabalho. Coma aí, ó. Tava no clipe do MC Copinho. Aí dá merda. Como deu. Uma merda grande, tá ligado? Ainda bem que ele conseguiu divulgar o clipe. Porque eu achei que ele não ia conseguir divulgar. Porque nós tá pedindo desde ontem várias mensagens no Instagram e tal. Pra ele poder divulgar essa treta, tá ligado? E ele não divulgava, mano. Porque ele botou só um trechinho no clipe. Que já tinha dado merda. Que nem podia. No clipe oficial da música dele. Que eu vou deixar na descrição aqui também. Assiste o clipe lá. Que o clipe tá brabo demais. A música tá bombada no Rio de Janeiro. E se você não tem a música no telefone, já baixa logo, parceiro. Porque essa música tá estourada. Qualquer lugar do Rio de Janeiro, tu vai. Tá tocando essa música aí. Uma das brabas que ele lança. Que é uma atrás da outra. Não tem jeito. Então, rapazadinha. Primeiro eu vou falar sobre o bagulho da Oi. Da Oi Fibra. Muita gente me perguntou o que eu acho. Primeiro eu vou explicar o que aconteceu. A Oi Fibra lançou uma campanha logo no Rio de Janeiro, né, mano. Infelizmente, é um lugar onde tem muitas pessoas mal educadas. E muitas pessoas ruins, né, mano. Que adoram ganhar vantagem em cima de tudo. O Carioca tem mania disso. De querer ganhar vantagem em cima de tudo. Até no que nem precisa, tá ligado? Aí os caras fizeram um ponto game. Pra quê? Qual é o intuito de um ponto game? Pra molecada que não tem uma cadeira game em casa, mano. E eu, pô, fiquei um ano querendo uma cadeira game. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho. A minha tá lá em casa. Tá lá em Madureira. Mas eu sonhava com a cadeira game. Que não é barata. Na cadeira game, mais ou menos. Nem vou falar da Xing Ling. A Xing Ling é 800 reais. A mais ou menos é mil e carambola. Pra você ter noção. Uma boa é quase 4 mil. Uma cadeira game. Então eu tinha um sonho de ter uma cadeira game lá. Uma boa. Então eu consegui comprar uma boa na Backflat. Pelo preço de uma mais ou menos, tá ligado? Graças a Deus. Então, rapaziadinha. O ponto é qual é o intuito? Da criança ver, cara. A criança que tem um sonho. Ou então que ela joga um Free Fire. Tá ligado? Ela vai lá pro ponto. Bota o telefonezinho dela. Fica jogando Free Fire lá no ponto. Tá ligado? Tipo um bagulho. Pô, mano. Maneiro, cara. Eu gostei da atitude da Oi, mano. Tiraram onda mesmo. Tá ligado? Tentaram mostrar pros pobres, né? Porque quem pega ônibus é pobre. Tá ligado? Se ele botasse essa parada dentro lá do shopping da Barra, só playboy que ia, mano. Que muito pobre não vai dentro do shopping. Então eles fizeram um bagulho pros pobres, pra gente. Pra gente que não tem condições de ter uma cadeira game em casa. Que sempre quis ver uma ou sentar em uma pra jogar, mano. Realmente é confortável a outra parada. Então aí os caras me vão e me roubam de um dia pro outro, rapaz, velho. Não durou 24 horas as cadeiras no ponto. No dia seguinte, quando amanheceu, já tinham roubado. Aí muita gente botando meme, tipo, botando foto da cadeira. Ai, gente. Comprei a cadeira por 150 do Cracu. Como se fosse uma parada maneira. Eu não acho maneiro. Nunca achei bagulho de ficar roubando esse tipo de coisa. Quer roubar, vai roubar banco. Faz igual os caras lá de Criciúma lá. Vai roubar os ouro lá. O banco. Entendeu? Agora, pô, tu vai roubar a cadeira que é um bagulho pro bem. pras pessoas que não conhecem aquilo ali. Que querem conhecer, tipo, uma parada maneira. É complicado, né, rapaz? Mas infelizmente, o carioca não... Acho que o brasileiro inteiro, né? Só pensa no bem próprio. E isso é uma coisa ruim que temos perante o nosso Brasil. Mas, enfim. Essa é a minha opinião. Pra quem tava me perguntando. Que muita gente tava achando que eu ia achar bonitinho, legal. Malu, vocês me conhecem aqui, rapaz. Como é que eu vou achar legal os caras lá roubarem as cadeiras? Que é pras crianças conhecerem uma cadeira game, o caramba. Um iFazinho pra jogar um Free Fire. Você tá maluco? Então é isso aí que eu acho. E o segundo vídeo agora é sobre MC Copinho. Que eu vou reagir. O vídeo da treta dele. Aí eu já vou fazer lá dentro. Que eu vou precisar do notebook. Então vem comigo. Não sai do vídeo, não. Pega a visão. Então, rapaziadinha. Vamos que ir. Vamos gravar logo esse react aqui. Até porque eu ainda vou fazer uma viagem. Lá nas cataratas hoje. É, mano. Daqui a pouquinho. Trabalho em primeiro lugar. Primeiro eu trabalho. Depois eu me divirto. Né, não, chapa? Exatamente. É o ritmo, parceiro. Então vamos trabalhar. Tá gerado pedindo. Então vamos que vamos, mano. Eu vou deixar aqui o clipe. A gente vai dar um react. Vai aparecer aqui do lado. Enquanto eu vou vendo aqui no PC. Vocês vão vendo aqui na telinha do lado. E, rapaziada. Deixa eu explicar. Tava rolando o clipe do amigo da MC Copinho. Valeu? Depois eu vou deixar até na descrição o link. É importante você ir lá ver. Até porque tem trechos ali que não tá. Que eu não vi no caô. Que a gente vai reagir agora. Então é importante depois você ir aqui na descrição do vídeo. Clicar no link. Ir lá e assistir o vídeo dele. Aproveita e dá o like lá. Até porque a música tá estourada. Já tá no TikTok. Tudo que é lugar. Tá ligado? O nome do clipe, mano. Pra quem não sabe é. Hoje é dia de aula. Do MC Copinho. A música tá brava. O clipe tá bravo. Só fiquei triste. Porque eu falei. Não me chamou pro clipe. Porque só tinha mulher totosa. E ele não me chamou. Copinho. Quando eu falei assim. Me chama, meu parceiro. Eu tô aqui pra participar dos clipes. Tá ligado? Então vamos que vamos, meu mano. Pega a visão. O clipe tava rolando, mano. Suave. Normal. Como qualquer clipe. Só que uma das meninas foi pro clipe. E não avisou pra mãe. Pra avô. Não sei. Tá ligado? Uma parada assim. A mulher, mano. Favelado sabe que favelado é complicado. Favelado é quase problema, rapaz. Não tem jeito. Você novinha aí. Tá com essa armadilha de sumir três dias. Depois a família fica botando no Facebook. Que tá desaparecida. Eles tem que avisar pra família de vocês. Isso é um papo de visão. Do papo de negão. Porque acabou que atrapalhou também o clipe. Só acho que o cara é malandro. E usou isso pro bem dele. Tá ligado? Acabou que não, mano. Já que teve caô. Vamos fazer polêmica. Tá ligado? Vamos botar no... Só que foi até difícil ele postar isso aqui. Porque a mãe não queria autorizar. Tá ligado? Até que ele conseguiu ter uns áudios lá no Instagram dele. Depois tu vai lá no Instagram lá. Tem uns áudios. Os prints. Tá ligado? Ele tentando pedir pra mulher deixar. Até que a mulher autorizou. Eu acho que deve ter pedido a farpela pra mulher. Mas enfim. Já foi. E rapaziada, então vamos ver esse clipe aí. Pega a visão. Tia! Que isso, tia? Que isso, tia? E a tia com cabo de vassoura na mão, parceira. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Que isso, tia? Tranquilidade, tia. Mano, o DJ é o melhor. Que isso, tia? Tranquilidade, tia. Ó. Que isso, tia? Tranquilidade, tia. Pelo amor de Deus. Ela tá querendo pegar a mina, tá ligado? De porrada, de madeirada, não sei. Só acho que a mina também deve ser amiga mesmo dela, tá ligado? Tipo, tá tentando impedir. E o copinho já senta logo nesse meio, né, parceira? Não tem jeito. Tem mulher aglomerada, ele entra logo no meio. O que ficou, tia? Calma, tia. Calma, tia. Calma, tia. E, mané, a tia não tá bem não, mané. Ela tá olhando assim. Tá ligado, mané? Por tempo de dar um treco e tudo. as meninas já riram né eu não ia aguentar não ia cair no chão de gargalhada eu ia, me desculpe me desculpe novinha mas eu não ia aguentar eu ia nem separar eu ia ficar rindo o tempo todo e a tia da chamou e falou que ele não presta Copim, você não presta Copim, como é que você vai tirar a mina da escola pra fazer clipe contigo não vale nada não vale nada LG não vale nada calma, calma deixa ela com a mãe dela deixa ela com a mãe dela ah mano, vamos ver de novo dessa vez vamos ver sem corte sem corte, sem corte, sem corte sem corte o que foi da tia? o que é isso 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 tia? tranquilidade tia pelo amor de deus e a Ingrid, a Ingrid é amiga minha as garotas estão segurando a tia pra não bater na garota e ela tá solta ela solta ela ela foi pra chutar só você não vale nada você não vale nada LG não vale nada calma, calma ai que doideira mano a trita rolou a trita rolou mano essas minas são malucas elas querem gravar clipe e não querem avisar pra família isso já aconteceu em outro clipe também tá ligado? que o Tavra foi o pai da garota que brotou e a garota teve que ir embora porque falou que ia pra casa da amiga não sei o que tava no clipe só de calcinha tá ligado? vocês tem que falar pra família de vocês que isso é trabalho isso é um trabalho é divulgação tá ligado? ai mas tá expondo o corpo porra pelo amor de Deus o corpo é pra ser mostrado mesmo é bonito é pra mostrar tá malhando tá indo tomar marquinha à toa não bota no clipe talvez aí ó Anitta um monte de artista começou assim participações até que bombou até que começou a fazer sua própria música então mano a vida pros seus pais antes de ir mano porque ainda bem que não foi uma coisa grave mas podia ter ferrado o clipe do amigo tá ligado? e pô mano o copinho é fechamento é um cara que eu me amarro aí fechamentaço mesmo e tem outras minas aqui no vídeo que eu já conheço não mas dei até achei que era uma esminha mas não é aí tem a Ingrid aqui também que é fechamento tem umas minas que eu gosto acho que conheço de vista tá ligado? mas parece fechamento maneiro então avise menina quando vocês quiserem fazer clipe avise gente vou fazer um clipe tá ligado? tá avisando mas é isso aí tropinho esses foram os vídeos tá ligado? foi dois assuntos que falamos hoje que eu falei não acho que não vai dar tempo de eu fazer outro vídeo porque eu vou para as cataratas vou conhecer as cataratas então tropinho vou ficar meio ocupado então falei vou fazer esses dois vídeos hoje eu acho que amanhã não vai ter vídeo valeu? e lembrando rapaziadinha vai lá no clipe e assiste eu tinha falado com o Copinho tá vendo seu Copinho? vou divulgar ele falou tu pode divulgar lá no teu canal até porque eu tô divulgando a imagem dele só me faz um favor pede pra pessoa ver meu clipe também então tá bom então se você assistiu e gostou vem aqui na descrição então só bota aí MC Copinho hoje é dia de aula tem um clipe oficial assiste o clipe lá que tá muito engraçado o clipe todo você faz um trechinho do acontecimento lá tá o caô todo valeu tropinho ou a confusão toda tamo junto então rapaziadinha vou partir agora que eu ainda tô minha queimei ressecado ainda que eu fiquei 15 horas dentro da piscina eu não posso falar eu não posso falar eu não posso falar se eu ganhei eu não ganhei logo logo vocês vão saber fui